Fala galera, beleza? Hoje eu vim aqui ajudar você a resolver qual curso você vai estudar. Pode ficar tranquilo que eu tô aqui especialmente pra isso. Qual será que o perfil que eu preciso ter pra me tornar um matemático? Ajuda aí o Noeste! Pra você se tornar um matemático, é interessante que você tenha um raciocínio lógico, curte trabalhar com números, cálculos, fórmulas e goste de desafios. Mas o que será que faz um matemático? Eles desenvolvem e aplicam cálculos matemáticos. O matemático dá aula e orienta os estudantes no processo de aprendizagem. Produz livros e materiais didáticos. Cria fórmulas e bancos de dados pra resolver problemas de diversas áreas. Também fazem cálculos de projeção pra evitar possíveis problemas. Também desenvolvem novas fórmulas e teorias matemáticas. Traduzem fórmulas e funções pra linguagem de computadores. E desenvolvem produtos no mercado financeiro. Legal Jardim, mas o que eu estudo pra fazer tudo isso? O aluno de matemática estuda números, fórmulas e equações matemáticas, cálculos, álgebra e geometria. Estudam desenhos geométricos, estudam lógica, estatísticas, didática. Também estudam empreendedorismo e também metodologias diferenciadas pro ensino de matemática. E as principais matérias do ensino médio que vão te dar esse curso são física e matemática. Se você achou tudo isso muito lindo, tudo maravilhoso, deve estar se perguntando onde o profissional dessa área pode trabalhar. Eles podem trabalhar em escolas de ensino fundamental e médio, em cursinhos pré-vestibulares, em cursinhos preparatórios pra concurso. Também dando aulas particulares. Pode trabalhar em instituições financeiras, em empresas de tecnologia, em centros de processamento de dados e indústrias. Também prestando consultoria em editoras de materiais didáticos. E também em centro de pesquisas. E pra você que acha que matemática não serve pra nada, é que você se engana. A matemática tá em todos os lugares, qualquer lugar. Abriu a porta, tá a matemática ali, qualquer lugar que você abrir. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos e deixa o seu like. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder. Te vejo no próximo Ajuda Eu no Oeste. Tchau!